O item 3, processo 48.5152.11.2014.38, reajustar o Faronau de 2015 do Departamento Municipal de Energia de Juiz, a vigorar a partir de 29 de junho de 2015. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. Senhoras e diretores, o DME é concessionário de serviço público de distribuição e atende 30 mil unidades consumidoras, o que lhe proporciona uma receita de faturamento de 47 milhões de reais. No processo tarifário de 2014, as tarifas do DMEI foram, em média, reajustadas em 15,63% e a resolução de 27 de fevereiro de 2015, a de 18,58, homologou, então, o resultado da revisão tarifária extraordinária que fizemos para as concessionárias. E o efeito da revisão tarifária extraordinária para o DMEI foi de menos 2,20% para os consumidores conectados na alta tensão e menos 6,41% para os da baixa tensão. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 151, consolidou o cálculo do reajuste que estamos processando, o reajuste do DMEI, e, em 17 de junho de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da DMEI, as planilhas finais de cálculo da RTA de 2015, conforme dispõe a resolução 652. Então, a informação foi disponibilizada ao Conselho de Consumidores na última quarta-feira. A Procuradoria da Anel conheceu da minuta de resolução e referendou, e, em 23 de junho, portanto, hoje, consultei o cadastro inadimplente do setor elétrico, que é administrado por essa agência, e identifico que não consta nenhuma inadimplência relativa às obrigações setoriais para o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução 538-2013, registradas em nome do DMEI. A Procuradoria já se manifestou, passa a fundamentação, então, a proposta de reajuste tarifário para o DMEI é uma redução média de 5,70%, sendo uma redução de 2,21% na alta tensão e uma redução de 6,41% na baixa tensão. E os principais fatores que conduziram a esse efeito médio é o seguinte, eu estou no parágrafo 12, o menos 5,70% se compõe da seguinte forma. Então, nós tivemos o processo que foi efetivado, o que é o IRT econômico, que deu menos 6,14%, que é uma resultante da atualização da parcela A e da parcela B. Tivemos a inclusão dos componentes financeiros apurados no processo atual, que vão ser recolhidos ao longo dos próximos 12 meses, que é negativo, de menos 4,47%. E temos também o efeito da retirada daqueles componentes que foram recolhidos nos 12 meses anteriores, de menos 4,26%. Então, a composição desses números que leva ao efeito médio de menos 5,70%. Aqui eu só tenho que ver se o que foi retirado é 4,26% ou 4,91%. A gente está com essas duas informações aqui na nota 10. É 4,91%, então o valor correto. Então, está sendo retirado, é 4,91%. Está corrigida aqui a letra C. E chama atenção para a tabela 2, que está abaixo do parágrafo 14, onde mostra que a parcela A, a variação é de menos 6,42%, composta pelo encargo sotorial que deu positivo, custo de transmissão com 0,76% e o índice expressivo negativo no custo de aquisição de energia de menos 10,45%. E a parcela B, um valor positivo de 0,29%. Então, a composição desses itens levam ao efeito médio de menos 6,14%. Para o econômico. Quando a gente introduz o efeito dos componentes financeiros de menos 4,47% e com a retirada, que é 4,91%, então alcançamos o efeito médio de 5,70% para o consumidor. No que diz respeito à parcela A, destaca-se a elevação positiva dos encargos setoriais, que varaiou 4,79%, e desses encargos destaca-se, sobretudo, a questão da CDE, que a CDE sozinha teve um efeito médio de 4,96%. Então, praticamente, o aumento no encargo é de responsabilidade da CDE. E frisa-se que essa cota se destina à quitação das operações de créditos contratadas pela CCE na gestão da conta do ambiente de contratação regulada, em atendimento ao Decreto 8.222. E a conta CR, ela visa cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias de distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo das distribuidoras. E chama atenção aqui também para o custo de compra de energia, que sofreu uma variação em relação ao processo passado de menos 17%, mas que representa menos 10,45% nesse reajuste. E esse decréscimo, ele decorre, sobretudo, do fato de que, pela metodologia de recorte estabelecida para a valoração da compra de energia da RTE 2015, houve maior adensamento de energia proveniente dos produtos do 18º leilão, que era de 3,6 meses. E com o processo tarifário ordinário, o horizonte para a recuperação do custo de energia é de 12 meses, então o peso do leilão de ajuste no custo atual de energia foi muito menor do que considerado na RTE, e daí a redução significativa. Aí a concessionária aqui, ela tem praticamente um mercado de 148 mil megawatts hora, dos quais 142 mil atendido com contrato bilateral, e apenas 3 mil de geração própria, certamente fruto de suas PCHs. O mix de energia está sofrendo uma redução de 17%, mas continua alto, é um mix valorado a R$ 203,55. Acho que são as principais, importantes, que respeitam a parcela A. E no que diz respeito a parcela B, atualizou-se, então, pelo meio do IGPM, que o IGPM acumulado de junho de 14 a junho de 15 foi de 4,11%, e subtraiu-se do fator X de 2,82. Esse 2,82 foi composto da seguinte forma. Na revisão, nós calculamos o índice PD e o índice T, que os dois somados dá 3,31, e aí aplica-se agora a questão da qualidade. E observa-se que, nesse período, a variação dos indicadores de DEC e FEC da concessionária, que foi analisado no último ano, 13 e 14, foi uma redução de 10,41. Então, a qualidade do serviço na DMEI melhorou substancialmente, e opera-se aí o estímulo financeiro. O fator Q, então, ele é de menos 0,49, o que faz com que o fator X seja 2,82. E quando abate-se do IGPM, então, o fator de atualização é 1,29. O gráfico 3 e 4 apresenta a composição da receita, chama atenção para o gráfico 4, que é a receita com tributos. O custo da parcela de distribuição é de 17,7%, energia 38,2%, encargos setoriais 14,7%. E, por fim, os componentes financeiros estão aí colocados. Merece destaque a conta de compensação da parcela A relativa ao custo de aquisição de energia. teve um impacto significativo, o que se ressalta. A tabela 14 apresenta esses valores. Tem a questão da subvenção da CDE, da Lei 10.438, que teve um valor significativo de R$ 4,5 milhões. Depois a CVA, como nós falamos, energia, e o outro financeiro da RTE, CDE, uso. O que totaliza um financeiro a ser recuperado de R$ 2,142,000. Quando se compara a tarifa do DEMEI com os índices inflacionários, o IGPM e o IPCA, a gente observa que a evolução, desde o horizonte de 2007, 2015, da tarifa da DEMEI, ela é inferior aos índices inflacionários. Ela está abaixo da variação do IGPM, abaixo da variação do IPCA. Especificamente, a tarifa residencial, ela apresenta o valor de R$ 471,32 por megawatt-hora. O gráfico mostra, então, a sensibilidade de sua variação. Ela parte da base em junho de 2007 de R$ 342,95. E sobre a subvenção dos contos tarifários, operam-se, então, as disposições legais em que o curso da política pública é rateado com todos os consumidores do Brasil e não apenas os consumidores do mercado do DEMEI. Isso faz com que a Eletrobras, a CDE, por meio da Eletrobras, que a gerencia, tenha que repassar mensalmente no período de junho de 2015 a maio de 2016 para o DEMEI, R$ 1.604,27 para fazer frente à política pública. Nesse sentido, senhores diretores, considerando que está exposto nesse processo, no processo 48.500.00.52.11.2014.38, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual do DEMEI a partir de 29 de junho de 2015 que conduz ao efeito médio de R$ 1.570,00, fixar as tarifas de uso do fio de energia, estabelecer o valor da receita referente à DITS e homologar em valor mensal o recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da DEMEI de R$ 1.604,27.00. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator, na verdade. Então, proclamo o resultado de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, a vigorar a partir de 29 de junho de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,70%, sendo menos 2,21% para os consumidores em alta tensão e menos 6,41% para os consumidores em baixa tensão. E fixar as tarifas do sistema de distribuição DUS e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários do DEMEI. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissões DITS de uso exclusivo. E homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras Eletrobras ADMEI em R$ 1.604,27, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo, um ajuste aqui no item 3 da pauta, que foi o processo do DEMEI. E nós deliberamos o ajuste tarifário do DEMEI, o resultado anunciado do repasse pela CDE para fazer frente aos custos da política pública estava errado. Era um valor... O item me chamou a atenção de R$ 1.000,00. Então, o valor correto é R$ 375.771,64, que deve ser repassado mensalmente da Eletrobras ao DEMEI. Só esse ajuste no voto.